O arquiteto David Abbott se muda para um novo apartamento, onde a inquilina anterior entrou em um coma profundo após um acidente de carro. O espírito dela começa a assombrar o antigo apartamento, sem memória de quem é. David, então, tenta ajudá-la a descobrir sua identidade, e os dois acabam se apaixonando. E se fosse verdade, um grande sucesso do cinema com Rizzi Ridderspoon, Mark Ruffalo e John Reader. É a atração do Cine Clube deste domingo, em três horários, 14, 18 e 22 horas. E se fosse verdade, na TV Opção, do Rio de Janeiro para o Mundo, qualidade em programação.